O que é isso? O que é isso? E sei do tamanho e da grandeza desse time, sei da cobrança que eu vou ter, mas o que eu posso passar é que eu estou muito feliz. E quando a gente está feliz no trabalho, as coisas tendem a dar tudo certo. E eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Eu chego para suprir as necessidades daqueles jogadores que saíram. São jogadores que já fizeram história no clube, mas eu sou o Giovanni Augusto, jogador de outra característica. E vou buscar, assim como eles, fazer história também nesse clube. E sinto que estou preparado para isso. Eu falo de coração que um dia eu sonhei sim em vestir essa camisa, até porque na minha família tem muitos corintianos. Então, a gente sempre comentou isso. E eu creio muito em Deus e eu sei do poder da palavra. E eu lembro que um dia eu comentei com a minha família que um dia eu poderia vestir essa camisa, só iria depender de mim. Então, hoje eu fico muito feliz por esse sonho ter virado realidade. Mas é só o começo. Eu tenho que trabalhar muito para que um dia esse sonho possa se tornar cada vez mais realidade dentro de uma história. Porque eu estou aqui no Corinthians para fazer história. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que o mais importante é concentrar o máximo nos treinamentos. Porque o professor Tite é um grande treinador, experiente, o suficiente para nos ensinar o caminho que a gente tem que percorrer ali dentro do campo. E eu creio que com o máximo de concentração, com o entrosamento com os companheiros, isso aos poucos vai se tornando fácil. Espero poder conseguir esse entrosamento o mais rápido possível para que a gente possa fazer um grande ano e conquistar coisas boas. Obrigado. Obrigado.